Olá turminha, que saudades de vocês! Espero que estejam todos bem. No mês de março, como já falamos semana passada, o ensino na Turma das Nações vai ser sobre Deus. Hoje teremos mais um momento, mas antes eu preciso contar para vocês. Sabe, a semana passada, muitas famílias já iniciaram com a gente o momento de gratidão em família. Recebemos fotos do pessoal fazendo as atividades, orando juntos, muito legal. Então, você não pode ficar de fora. E se você tiver interessado, você pode baixar o aplicativo My Kids Família ou atualizar para quem já tem. Ou ainda, você pode mandar um e-mail para a Turma das Nações ou uma mensagem no Telegram. Fique ligada que vai aparecer aí no vídeo, tá bom? Agora, uma perguntinha para você. Pensa aí na sua cabecinha, alguém, alguém assim muito famoso. Pode ser um jogador de futebol, alguma pessoa em posição de autoridade, uma atriz de cinema super mega badalada, sei lá. Pensa em alguém aí. Pensa, imagina só que você, sei lá, tem uma admiração muito grande por essa pessoa. E aí, você tinha curiosidade de ir ser essa pessoa de perto, conversar com ela, né? Saber mais sobre quem ela é, como ela pensa, o que ela gosta. E aí, como que você faria? Talvez entrasse em contato com o empresário, empresário dessa pessoa? Ou ia entrar no fã-clube dessa pessoa? Ah, não sei como fazer. E aí, o que que você acha? Você acha que essa pessoa ia querer conversar com você, com seus amigos, com todos os fãs? Como será que seria isso? Hum, pensa um pouquinho. Bem, talvez não fosse tão fácil assim, né? Ah, peraí, já vou chamar alguém mega famoso para ajudar a gente nessa questão. Ah, fique ligado. Oh, meu empresário. Hello, darling. Oi, querido. Sim, estou bem. Como? Ah, muitos fãs. Eu tenho muitos fãs. Sim, sim, eu sei. Eu sei. Ah, eles estão querendo me conhecer. Oh, que gracinha. Ah, pessoalmente? Me conhecer pessoalmente? Oh, não, darling. Não, querido. Não, não posso. Oh, não. Uma estrela como eu não pode se misturar com gente tipo... Ah, você sabe, né, querido? Ah, eles estão insistindo. Oh, please, darling, say no. Por favor, querido, diga não. Por quê? Oh, querido, você sabe quem eu sou? Oh, meu Deus. Ah, não? Não sei quem é você, mas eu conheço alguém que é super famoso, todo poderoso e que, apesar de toda a sua grandeza, de toda a sua glória, quer ter um relacionamento pessoal comigo, com você. Deus é maravilhoso e ele permitiu, ele enviou seu filho Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha a vida eterna. E desfrute de um relacionamento pessoal com ele. Uma amizade gostosa, companhia maravilhosa, conselho, consolo, tudo o que precisamos. Então, vamos aproveitar agora e falar com Deus. Deus, ó, não precisa de empresário, não precisa de pensar, como que eu vou conseguir falar. Ele ouve até o seu pensamento. Vamos falar com ele? Querido Deus, o Senhor é maravilhoso, tão grande, tão poderoso e quer se relacionar com a gente. Isso é demais para a gente pensar, não é mesmo? Mas a gente agradece e queremos pedir que o Senhor nos ajude a caminhar com o Senhor, para que esse relacionamento, essa amizade, cresça cada dia a mais, para que a gente te conheça muito bem e faça sempre a escolha de obedecer a sua vontade e seguir juntinho do Senhor nessa caminhada da vida. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, você que quer participar do momento de gratidão, hein, família? Não se esqueça, hein? Vai aparecer aí, ou já apareceu até, o endereço do e-mail da Turma das Nações, caso você fique com alguma dúvida e queira mandar uma mensagem para nós. Tem também o Telegram. E lembrando que você pode usar o aplicativo My Kids Família, porque as atividades também serão enviadas por lá. Ok? Muito bem, queridos. Deus abençoe vocês. Uma semana muito especial e até a próxima. Tchau! Tchau!